Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Brasil Autos. Mudança na anuidade do cartão que é um luxo. O Banco do Brasil altera a anuidade, melhor, vai alterar a anuidade do seu cartão Supremo, o Autos BB Visa Infinity e do cartão Elo Diners também. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. O Banco do Brasil divulgou aí na sua tabela de tarifas, que a partir do dia 5 de dezembro, o Autos terá uma anuidade de R$ 1.440 para R$ 1.800. Mesmo com essa anuidade alta, eu vejo que ele continua sendo um ótimo cartão, um excelente cartão supremo para o mercado. Por quê? Porque os seus concorrentes diretos, como o BRB Duck, a anuidade é R$ 1.680. E dos Ducks Eurobikes, a cor Flamengo, R$ 1.960. Já o A Eterno do Bradesco, a anuidade é R$ 1.840. Já o The One do Itaú Private Personal IT, a anuidade é de R$ 4.000. O Grafene do C6 Bank, R$ 3.960. O VTG Ultra Blue, R$ 4.800. O Centurion, R$ 25.000. O Bradesco e R$ 10.000, o Santander. Ou seja, de todos os cartões supremo, alta renda, com acessos maravilhosos em sala VIP e pontuação boa, o Autos é a menor anuidade perante eles, né? Juntamente com o BRB Ducks, que tem uma anuidade baixa também, R$ 1.680. Ou seja, o Autos ainda assim continua sendo um excelente cartão para quem busca uma exclusividade e um cartão com autos benefícios. Vamos entender um pouquinho sobre a nova anuidade do Autos, tá? Um dos melhores cartões de crédito do Brasil, o Autos e o VizInfinite terá uma nova anuidade a partir de 5 de 12 de 2024. Atualmente o cartão possui anuidade de R$ 1.440 em 12 de 120 e a partir de 5 de 12 será R$ 1.800 em 12 de 150. O cartão Autos tem aí consigo a pontuação de 2,5 pontos por dólar até 30 de setembro do ano que vem. No entanto, o Banco do Brasil sempre prorroga a pontuação para 4 pontos por dólar. Ou seja, o Autos tem 4 pontos por dólar gasto nacional e internacional. O Autos tem anuidade gratuita a partir de R$ 25.000 de gastos mensais. Então você pode desentrar a anuidade do cartão por gastos de R$ 25.000. E também o Autos te dá 8 cartões adicionais inteiramente grátis de metal e também com todos os benefícios do titular. O titular, Autos e os adicionais têm acesso ilimitado às salas do lounge aqui para o titular, para os adicionais e todos os convidados através do lounge aqui. Já no Dragon Pass, os acessos são ilimitados para o titular, para os adicionais e todos os convidados também junto ao Autos Visa Infinity. Visa Fast Pass também tem. O cartão, os pontos nunca expiram e transfere para a Livelo ou Cashback. O Banco do Brasil tem um IOF especial de 1,1. O IOF do BB Autos, compras internacionais. O spread é de 4%. Isso quer dizer que o Banco do Brasil daria 5,1 de taxas usando o cartão fora do Brasil e uma pontuação de 4 pontos por dólar, dando ao Autos um dos melhores cartões para se usar fora do Brasil. Interessante demais, né? Olha que legal, né? Ainda mais que o cartão é ilimitado às salas do lounge aqui, ilimitado ao Dragon Pass e IOF especial de 1,1. E ainda você pode isentar a anuidade por gastos? Bem interessante o Autos. O Autos ainda você pode solicitá-lo através de 3 milhões de investimentos junto ao Banco do Brasil Estilo ou Private. Ele é um cartão do Private, mas temos membros no Estilo que tem um cartão com esse investimento ao Banco do Brasil. Bem, além do Autos, o Banco do Brasil também anunciou a nova anuidade do cartão ELO Diners. O Orocard ELO Diners passará a ter anuidade 1.380 anual. Também você tem como isentar essa anuidade por gastos mensais. Cliente estilo mensal R$10.000,00. Cliente varejo R$15.000,00 por mês isenta a anuidade do cartão também. Bem, as tarifas dos novos cartões do Banco do Brasil, eu deixei para vocês aqui no nosso blog, onde você terá a anuidade do cartão ELO, todas as bandeiras, né? Então nós podemos dar uma analisada aqui na anuidade do cartão consignado. Ele é isento a anuidade do cartão doméstico 210, o cartão ELO mais 390, o Grafite 519, é como se fosse um Platinum, né? O ELO Nanking 1.056 e o Diners 1.380. O Visa teria aí, por exemplo, o cartão Orocard Doméstico 216, o Bônus Celular 216, o cartão Private Label Internacional Visa Petrobras 195, O Orocard Internacional 288, o Universitário 234, o Visa, ele é isento a partir do dia 5 de agosto de 2019, o DOTS Platinum 468, o Bônus Celular 288, o Smiles Internacional 312, o Orocard Gold Visa 408, o Smiles Gold 428, o Platinum Visa 546, o Orocard Visa Infinite 996, o Smiles Visa Infinite 1188, o Orocard Gold 2datas 452, o Orocard Xtend Visa 354, o Autos vai para 1.800, né? O Kaboom 120 e a segunda bandeira do Autos, a segunda via da bandeira do Autos 450, né? O Mastercard Doméstico 234, o Mastercard Internacional 312, o Mastercard Universitário 312 também, o Bônus 312, o cartão Oi 252, o Orocard Gold 423, o Cobrand Oi 330, no caso o Gold, o Mastercard Gold Smiles 428, o Platinum Cobrand 504, o Platinum Smiles 576, o Orocard Black 1098, essas são as unidades dos cartões do Banco do Brasil. Eu não achei cara a unidade do Autos, não, achei que está tranquilo, do Diners também, 4 acessos ao Priority Pass, titulares adicionais, isenta a unidade, os pontos são transferidos para a Livelo, eu achei interessante, está um preço legal de unidade para o Diners e achei interessante a unidade do Autos, também achei fantástico o Banco do Brasil não dar uma unidade tão alta, manter uma unidade considerável, né? Para um cartão que é muito bom, por exemplo, o Banco do Bradesco é 1.848, o Autos é 1.800, então, ou seja, está bem próximo um do outro, né? E são dois ótimos cartões, tanto a Eterno quanto o Bradesco, excelentes cartões. E o Autos, ele está lá no nível agora das anuidades dos cartões que tem a altura de ser um cartão bom, né? O Autos, ele está muito abaixo, né? Você pega aí o cartão Bradesco, o América Express, é mais caro que o Autos, né? Se não tiver essa mudança. Então, realmente, o Autos está equilibrado agora dentro daquela margem de anuidade legal, 1.800, 2.000 reais, está dentro daquela casa dos cartões que são bons e limitados, né? Então, eu não vejo mudança para o Autos que vai fazer o cliente querer cancelar de jeito nenhum. É um cartão bom, continua sendo bom, excelente cartão, maravilhoso cartão, tanto nacional quanto internacional. Beleza? Show! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Diego Evidência, um grande abraço. Bárbara Cavalcanti, um grande abraço. Paulo Andrade, um grande abraço. Diego Quiaralo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.